E aí galera, beleza? Bem-vindo ao seu canal de tecnologia. Bom galera, hoje vou estar trazendo para vocês aqui 3 dicas bem úteis para você estar utilizando aí para ter mais espaço de armazenamento interno do seu dispositivo Android. São dicas bem simples, mas muita gente não utiliza dessas dicas para poder ter mais espaço. Geralmente quando você vai baixar um aplicativo, um jogo, aparece aqui aquela mensagem chata dizendo que você não tem mais espaço na memória interna do seu dispositivo. Vou estar ensinando 3 dicas bem úteis que você pode estar aí ganhando alguns espaços a mais, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que você vai ter que fazer vai ter que ir até as suas configurações do seu Android. Você vai baixar essa barra de navegação aqui e você vai clicar aqui nessa engrenagem. Clicou na engrenagem, vai aparecer aqui essas opções. Você vai procurar pela opção de aplicativos. Você vai clicar na opção e em seguida você vai clicar aqui em gerenciador de aplicações. Vai clicar e vai esperar abrir. Quando você clicar em gerenciador de aplicações, vai aparecer aí a lista de todos os aplicativos que você baixou da Google Play ou de qualquer outra plataforma e também os aplicativos que são instalados já de fábrica. A primeira dica é você apagar aí os dados daqueles aplicativos que você tem no seu smartphone. Aplicativos que você não utiliza com frequência. Por exemplo, eu vou apagar aqui os dados dessa loja aqui, desse aplicativo. Basta somente você clicar em cima do aplicativo, você clica aqui em armazenamento e em seguida você clica aqui em limpar dados. Esse daqui já fiz a limpeza, vocês podem ver que não tem nenhum dado, somente os dados meio de aplicação. Mas você vai fazer isso em todos os aplicativos que você raramente usa e isso vai fazer com que você vai ganhar mais espaço. Vou citar aqui um outro aplicativo como exemplo. Vamos utilizar aqui esse aplicativo chamado Apetoide. Você vai clicar em cima do aplicativo, vai clicar aqui em armazenamento e em seguida você clica aqui em limpar dados. Clicou, clica aqui em apagar e automaticamente será limpado todos os dados e assim você vai ganhar mais um pouco de espaço de armazenamento do seu dispositivo. Sem precisar estar desinstalando o aplicativo. E a segunda dica é você mover para o seu cartão de memória determinados aplicativos galera ou até mesmo jogos. Vou dar alguma demonstração aqui de um jogo que eu baixei aqui, ele é bastante grande e ocupa bastante espaço na memória interna do meu Android. Por exemplo, esse daqui, esse aqui é de joguinho de carro, é um simulador, ele é 104 megabytes. O que eu vou fazer? Essa segunda dica você vai mover para o seu cartão de memória. Você vai clicar em cima do aplicativo e em seguida você vai clicar aqui em armazenamento e você vai ver essa opção aqui, alterar. Como vocês podem ver está aqui, memória do dispositivo. Esse aplicativo aqui está instalado na memória do meu dispositivo Android. Se você clicar aqui em alterar, vai aparecer essas duas opções aqui, cartão de memória, no caso aqui é o meu cartão de memória 32 gigabytes. E ele está instalado na memória interna do dispositivo. É só eu marcar aqui essa caixinha e automaticamente todas essas quantidades de megabytes serão transferidas para o meu cartão de memória. E assim eu vou ganhar mais espaço na memória do meu dispositivo Android. Vale a pena lembrar galera que não são todos os aplicativos que tem essa função de ser movido para o cartão de memória. Então você vai ter que procurar aqueles aplicativos que você baixou que tem essa função. Por exemplo, esse daqui já tem. Eu não vou transferir agora para o meu cartão, senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom galera, a terceira dica também é bastante simples, mas vai ajudar bastante você ter mais espaço de armazenamento no seu Android. Você vai ter que ir até o seu gerenciador de arquivos. Você vai procurar por ele, vai abrir o seu gerenciador de arquivos, vai procurar a opção memória interna do aparelho. E vai procurar pela pasta chamada WhatsApp, que é onde fica armazenado tudo que é feito o download através do aplicativo do WhatsApp. Você vai clicar na pasta e vai abrir. Em seguida você vai clicar aqui em média. E aqui vão estar todas as partes onde são feitos os downloads do seu aplicativo. O que você vai fazer galera? Você vai escolher por exemplo aqui a pasta de vídeo, vai clicar e vai abrir. Aqui estão os três últimos vídeos que foram feitos o download através do meu aplicativo WhatsApp. Foram vídeos compartilhados nos grupos. Você simplesmente vai clicar em cima e segurar. E vai clicar aqui nessa opção mais. E em seguida vai aparecer a opção mover para o cartão de memória. Aí é só você mover os vídeos para o cartão de memória. E você vai ter aí mais espaço de armazenamento na memória do seu dispositivo Android. Viu galera? Então essa aqui é a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. São dicas bem simples. Pode estar te ajudando aí e muito no seu dia a dia. Tá bom galera? Então é isso aí. Deixa o seu gostei aí embaixo. Se for novo por aqui se inscreva-se no canal. E é isso aí. Um forte abraço e tchau.